Mais uma live toda especial para você amigo criador de pássaros Quero falar sobre algumas coisas que eu julgo relevante Uma outra coisa também que eu quero falar para você É como que você deve posicionar Aonde que você deve posicionar o aparelho Em que posição você deve colocar esse aparelho que está ensinando para esse filhote Eu já cheguei em plantéis onde você vê o aparelho O cara coloca o pássaro professor na cara do pássaro Na gaiola ali encostado tipo que na tala Eu quero dizer para você que não tem necessidade Não precisa que você coloque ele na frente da gaiola Ou do lado da gaiola O ideal é que esse aparelho Quando eu me refiro ao aparelho você pode também entender como o alto-falante Ou a fonte da onde está saindo o som A fonte da onde está saindo o som Pode ser o alto-falante Ou pode ser o aparelho se o seu aparelho já está com o alto-falante embutido Mas eu quero dizer para você que a fonte onde está saindo o som Ela precisa ser colocada Ou o ideal é Não estou falando que isso é uma regra não Não estou aqui criando regra não Mas eu estou dizendo para você que o ideal é que Esse alto-falante esteja na parte de baixo da gaiola Eu indico sempre que você coloque o pássaro professor Sempre numa prateleira abaixo Onde está o seu pássaro De preferência até no chão Normalmente você tem ali as suas prateleiras As suas gaiolas E a fonte de som Você coloca ela na parte de baixo Não tem necessidade para cada pássaro Digamos que você esteja aí com dois ou três Dentro do mesmo ambiente Na mesma idade Filhotes Não tem necessidade de você colocar dois, três aparelhos Ou dois, três Alto-falantes Presta atenção também nesse detalhe Que é muito importante Eu vou até perder um pouquinho de tempo falando sobre isso Com vocês aqui É fundamental que você entenda Que Aonde tem Um alto-falante ligado Tocando o canto Não pode ter dois Ou três Ou quatro Seria um absurdo É necessário que em cada ambiente Aonde você está ensinando o seu filhote Tenha apenas um alto-falante Uma única fonte de som E nunca em tempo algum Jamais Coloque twitter Ou alto-falante fabricados Para graves e médios Não O alto-falante ideal Para ensinar para o seu pássaro É aquele alto-falante que Ele foi projetado para passar a voz Para transmitir a voz A voz do ser humano Tá Ele Passa a voz Então ele tem a capacidade de passar A voz do canto Para o seu pássaro Agora aí tem Alguns alto-falantes que são mais robustos Aqueles alto-falantes que tem a voz mais cheia Aquela voz Mais 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 Robusta mesmo Essa que é a palavra Aí vai muito do seu gosto Vai influenciar muito A voz que O alto-falante está transmitindo Para a voz que o seu pássaro Também possa ter Tá Alguns dizem que não Que a voz já é da genética Do pássaro Mas Eu discordo Tá Quando o pássaro Ele escuta um som muito metalizado Ou muito afinado Ele passa também Tem uma tendência De cantar um canto Meio que metalizado Meio que fino Tanto é que Nós até indicamos Que você nunca passe O canto Para os seus pássaros Em uma cozinha Em banheira Onde tem azulejo O ideal é Que você passe em lugares Que seja mesmo Parecido com estúdio Né Ou então tenha móveis Né Que vai ali Dar uma acústica maior Ou melhor Para aquele pássaro Né E amanhã A gente conversa mais Aqui por volta das 10 da noite Tá Eu vou entrar aqui mais uma vez E vou falar aqui com vocês Se você gostou do nosso vídeo Se inscreva no nosso canal Comente Deixe o seu like É fundamental Forte abraço A todos vocês Fiquem todos bem Tchau Tchau Tchau